E aí galera, estamos na área aí, mais um dia iniciando aqui no meu canal, é isso aí galera, é para quem não me conhece, sou o Bebeto Camairá, será que a gente já me conhece né, já sabe né, é isso aí, olha quem está comigo E aí gente, tudo bem com vocês, eu estou com esse cara de sono tá gente, eu acabei de acordar, não acabei de acordar não, estarei mentindo, eu acordei, aí eu saí no sol quente, eu quase morri, tá, no sol quente, estava muito quente demais Quente, muito quente, então se apresenta pessoal, aí, estava me apresentando, para quem não me conhece, estou diamante, diamante é o que ela fala gente Está sendo uma pessoa assim, entendeu, então tem que se apresentar para as pessoas, deve ficar chegando Vamos, tá aí, então a gente vai falar no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre lugares assombrados no Xingu, muita gente estava perguntando sobre isso Se existe lugares assombrados no Xingu, sim, tem né, se tem ou não, entendeu, acho que o pessoal viu né, acho que no livro, no filme, o pessoal contando aí, eles querem saber da gente também né Sim É, se realmente existe isso, entendeu É, com os brancos, eles falam, é, eu esqueci, como é que eles chamam, lendas, lendas, alguma coisa assim, mas enfim, depois eu, no decorrer do vídeo Eu acho que eu vou lembrar Então a gente vai explicar um pouco né, é por isso que eu trouxe você, você de outra aldeia também, então a gente vai falar aí também, para as pessoas, para as pessoas entenderem isso também, se existe ou não Então nesse vídeo o pessoal vai descobrir se tem ou não, entendeu, já vai deixando no comentário, se tem ou não, já vai compartilhando também, deixando o like, entendeu Então, e aí, começa aí, existe ou não Bom, gente, eu já, eu já escutei muitas indígenas, pessoas mais velhas né, eu quando era criança também minha mãe e meus pais, no caso né, eles contavam muito, que existia, é, eu não sei nas outras aldeias, mas, mas ali perto da minha veia tem um, é, tem lugares no cerrado, que era onde, de muito tempo, os indígenas que moravam lá, lugares que não podem ir pra lá, porque eles falam que virou um lugar amaldiçoado, virou um lugar, como é que eu vou dizer? É um lugar assombrado, eu diria, né? É um lugar assombrado, porque é triste lá, né? Ninguém pode ir lá, então é perigoso. É, porque pode acontecer alguma coisa, é, então a gente escuta, né? Você só pode ficar, pode ficar doente, né? Sim. Então o pessoal quer saber isso, que nem você falou, ah, é um lugar assombrado, que tem triste lá, né? A pessoa não pode ir lá, não pode visitar, entendeu? Não pode ir lá, porque pode ficar doente, pode ter alguma doença, sei lá, alguma coisa que pode ficar lá, assim. Ou pode desaparecer, que nem, que não volta mais, talvez. Não pode ir lá, assim, não volta mais. Isso, ainda, eu vou contar um negócio aqui pra vocês, gente. Isso aconteceu em 2017. O meu primo, ele simplesmente desapareceu. Procuramos, procuramos e nunca mais achamos, gente. A gente tem, né? A gente acredita que um dia ele vai voltar ainda. É um rapaz novo, da nossa idade. Ele simplesmente desapareceu, gente. Isso aconteceu agora, no século XXI, gente. No ano de 2016, foi 16, por aí. 2016, eu já não tô me lembrando. Então existe sim lugares assombrados aqui no Parque Nacional do Xingu, tá, gente? E existe vários lugares. Tanto é que nós indígenas, tem lugares que o pessoal não permite ir nossas vidas pra lá por conta dessas coisas, tá? Ou até as pessoas que você não tem, né? É, muita gente fala que não pode ir lá, porque os crianças, quando a gente criava, era criança, a gente foi orientado pelo mais velho, até pelos nossos pais, né? Que não podia ir naquele lugar, entendeu? Que podia acontecer alguma coisa, arrumando lá. Ou acontecer, entendeu? Ou seu amigo pode desaparecer, acontecer alguma coisa com seu amigo, entendeu? Ou até os mais velhos, tipo, os pajé, pode segurar que ele tá com as pessoas de lá também, entendeu? Pode até chegar o fogo, ainda mais, não vai pra lá também, né? Sim. É isso que o pessoal falava pra gente, entendeu? Que era proibido de entrar lá na aldeia. São pessoas permitidas que podiam entrar lá, né? Sim. Coisa muito rara de acontecer, tá, gente? Pra pessoa poder ter essa permissão pra poder ir lá, é uma coisa muito rara de acontecer. A pessoa tem que tá conversar, né, espiritualmente com a pessoa, entendeu? Aí, só assim, eu acho que os donos de lá, as pessoas que liberam pra eles entra lá, né? Pra visitar o que tem lá, entendeu? O que aconteceu lá, entendeu? Pra ficar desse jeito, no lugar assim, lá na aldeia, né? Que o pessoal fala. Eu acho que lá na aldeia é pro lado da lagoa, lá. Eu já vi a lagoa, né? Sim, lá no meio, mas pra lá. Eu pro lado lá, que fica lá, diz que o pessoal que você, ele leva, do nada, você diz, é, você fica meio, não. Você fica meio doido, você não reconhece por onde você entrou no mato, entendeu? Você fica meio... Perdido, é. Você fica meio perdido, você não sabe por onde votar mais. Você tenta votar, aí algo, tenta, fala pra você que não é esse caminho. Ele leva você pro outro caminho pra você não votar, entendeu? Aí vai lemando, aí vai longe, aí só os pajaios podem te ajudar às vezes, se conseguir ou não, entendeu? Aconteceu isso muito, quando já aconteceu isso, eu já ouvi também que protestou. Aconteceu, acho que ficou dormindo no mato, tal, tal, isso. Acho que mais ou menos, quase uma semana. Aí os pajaios ajudaram ele, trazer de volta, chamaram ele, fazer o parceiro anjo, tal, tal, isso. Até trouxeram ele, ficou muito magro, o rapaz ficou muito magro, entendeu? Ficou muito magro, ficou cheio de carpato, entendeu? Diz que era triste, eu era criança ainda, minha mãe contou, minha mãe sabe que direitinho, o que aconteceu, entendeu? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Esse tipo de coisa, hoje, não é que não aconteça, pode ser que aconteça, mas antigamente acontecia muito, muito mesmo, sério. A pessoa ia por esse lugar meio assombrado, um lugar amaldiçoado. Então, sempre acabava acontecendo alguma coisa, tá? Então, muitos de vocês estavam mandando mensagem pra gente, perguntando se ainda existe esse tipo de coisa. Olha, gente, os mais recentes que a gente soube foi em 2016, 17, tá, gente? Aconteceu isso, rapaz, foi e até agora não votou. Então, a gente queria tirar essa dúvida de vocês, que é normal vocês terem essa dúvida, porque na cultura de vocês também, vocês também têm, né? Então, eu acho que era isso. Era isso também. No próximo vídeo, a gente pode contar onde a lua e o sol, ou a lenda moral, né? Lá não é nada, porque lá tem muita coisa que pode acontecer, entendeu? Sim, aí no próximo vídeo a gente vai contando pra vocês, tá bom? Contando essas coisas aí, deixando um comentário aí pra vocês que querem saber, próximo vídeo, né? Pra gente vir falar no próximo vídeo aqui pra vocês explicar, entendeu? Então, muitas de vocês que estavam perguntando se existe ou não existe, existe sim, tá, gente? Existe, ainda hoje existe em muitos lugares, tá bom? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho. A gente não pode ir muito lá no meio da selva, sabe por quê, gente? Porque ainda existem indígenas isolados, eles, isolados, gente. Pode ser que esse tipo de pessoa pegue você, sei lá, leva você pra morar com eles. Mas existe, gente, ainda existe indígenas isolados aqui no Parque Nacional do Xingu, tá? Existe. Existe sim. Sim, existe. São os índios bem altos, tá? Eles são altos, são bem diferentes. Então, acho que é isso, né? Próximo vídeo a gente conta isso. A gente vai contando mais pra vocês, tá bom? Já vai... Pra vocês, essa vez mais, deixa o like aí. Sim. E deixe um comentário, tá, gente? O que vocês querem saber, tá? É isso aí, tô curtindo o meu aqui, de soldado, né? É isso aí, tchau, tchau. Tchau, gente.